Pai, senta aqui que o jantar tá na mesa Fala um pouco, tua voz tá tão presa Nos ensina esse jogo da vida Onde a vida só paga pra ver Pai, você foi meu herói, meu bandido Os é mais, muito mais que um amigo Nem você, nem ninguém tá sozinho Você faz parte desse caminho Que hoje eu sigo em paz Pai Feliz dia dos pais pra vocês, meus queridos, meus sagrados Que dia bonito, né? Dia dos pais Eu quando eu canto essa música, não tem? Ai, eu viajo, viajo Porque eu me alembro tanto do meu pai Que eu queria tanto, assim, como diz aquela parte, né? Pra você ir lá em casa E brincar de vovô Com meu filho No tapete da sala de estar Ai, tão bonito, né, gente? E aí o vonezinho não tem hoje, né? Não tem, porque o meu pai Tá lá em cima com o papai do céu Olhando por nós, claro É o meu anjo da guarda Ele cuida de mim, do meu irmão Cuida da mãe, claro É uma pessoa maravilhosa Eu ainda me alembro como se fosse hoje Quando a gente se assentava na mesa pra comer, né? Assentava nós tudo E o pai tinha um lugarzinho dele Toda a vida sentadinho no mesmo lugar Lá na cabeceira Sentado Ele dava aquela, né? Aquela seriedade, assim Mas com muito amor Muito carinho Toda a vida, né? A mãe chamava a gente A gente dizia Já vou, já vou, mãe, já vou Quando o pai chamava, né? Era uma vez só A gente já ia, aquele respeito, né? E ele tão amoroso Tão querido Tão amado Tão estimado Como o pai Então hoje, ó Quero desejar pra vocês, papais Todos um feliz Dia dos pais Um maravilhoso dia dos pais A todos vocês Mãos queridos Queridos Amados Os que estão aqui, né? E aqueles que o pai já foi A gente reza Por eles, né? E agradece O grande homem Que esteve no meio de nós Né? Mas hoje não tá mais Mas olha Felicidades a todos vocês Papais queridos Você foi meu herói Meu bandido Hoje é mais Muito mais Do que um amigo Nem você Nem ninguém Tá sozinho Você faz parte Desse caminho Que hoje Eu sigo em Paz 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 Paz